Fala comigo, Felas! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu estou morrendo de frio, preciso sair de short aqui Você está doido? Estou indo lá no Lourinho buscar os adesivos do canal Para colar na motoca dos meus inscritos Que frio! Isso é louco! Isso é doido demais! Se esmar de vim de short Ele falou que ia fazer uns adesivos top galera Você é louco mano! Frio demais! Chama! Vou dar uma malhada ali para aquecer! Ah tá! Entendi, bonitão! Nossa! Você está maluco! Garufinha está aí! Firme e forte! Tchau! 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 Tá frio demais! Você está maluco! Tá doido Vamos que vamos Tá doido Açaí atacadista Um salve aí pra galera de Betim Quem é da área aqui Tamo junto Nossa senhora Esse câmbio invertido ficou maravilhoso Tá doido Tem boca não É isso aí Deixa muito like aí Se inscreva no canal Pra não perder nenhum videozão Beleza Ativa o sininho de notificações Pra vocês Vão perder a sequência aí dos vídeos Fechou? E é isso aí Marcha na boneca Pensa no sinal que demora esse aqui O sinal deve ser um minuto Vão perder Do nada velho, não tem seta não Fio de uma ego Os caras não usam seta não Nunca vi isso Deixar aqui, né, passar ali, senão ela não passa E aí E aí E aí E aí Quando eu fazia faculdade aqui em Betim Todo dia eu vim aqui, todo dia Só que na época eu não tinha moto não Era carro Na época eu tinha um golzinho quadrado, mano, rebaixado Era doido demais, viu Seta doido E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, galera Tô chegando aqui no Lourinho Beleza Acompanha os próximos capítulos E vamos que vamos Sabadão, filho Daquele jeito Então é isso, galera Valeu Até daqui a pouco